Música Bem, nós sabemos que Jesus, nos seus três anos e meio de ministério, Jesus, ora estava na Galiléia, ora na Judéia, ora dava uma passadinha por Samaria, como esteve em Sicar, e o apóstolo João vai acompanhando o Senhor Jesus na sua jornada, na sua caminhada, e principalmente, quando ele vinha à Judéia, ele vinha para a comemoração das festas. As três primeiras festas no primeiro mês do ano, mais ou menos no mês de abril ou mês de abib, quando começava a festa da Páscoa. E ali no primeiro mês, Páscoa, Pães Ázimos e Primícias, ali estava Jesus na Judéia. No terceiro mês, o Senhor vinha também para a festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. E no sétimo mês, todo Israel, todas as tribos, todo o povo vinha até Jerusalém para a festa de Tabernáculos. Antes, Trombetas, Yom Kippur, ou Dia do Perdão, e logo em seguida, Tabernáculos no sétimo mês. E João nos diz aqui, no capítulo 7 do seu Evangelho, a partir do versículo 10, o seguinte. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não. Antes, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Realmente, Jesus dividiu a multidão em dois grupos. Aqueles que diziam, ele é bom. Aqueles que diziam, ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Aqueles que diziam, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Ele é enviado pelos céus. Ele veio de Deus para nós. E aqueles que diziam, não, ele é um enganador. Ele não pode ser o Messias. Ele é um galileu. Ele é falso. Ele não estudou. Ele não... Estavam contra. Os que estavam a favor do Senhor. E os que estavam contra o Senhor. A multidão se dividia. E os judeus, ou seja, os principais dos judeus. Aqueles que eram escribas, aqueles que eram os sacerdotes, eram os saduceus. Aqueles que eram os fariseus, que estudavam a lei e procuravam viver cada detalhe, cada regrinha da lei, buscando santificação, buscando agradar a Deus, mas através da sua religiosidade. Através de atos externos apenas, aos quais Jesus chamou de hipócritas. Jesus abertamente disse, vocês são hipócritas, porque vocês procuram lavar o exterior do copo, mas o interior está cheio de podridão. Vocês são como sepulcros caiados, não mostram o que tem realmente por dentro, apenas trazem uma fachada. Jesus, ele veio anunciar o verdadeiro. Jesus veio mostrar o que Deus vê realmente, o nosso interior. Mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que as pessoas nos julguem, o Senhor está vendo o nosso interior. E Jesus veio mostrar através da sua vida que aqueles que estão do seu lado, aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que o buscam, aqueles que dizem, ele é bom, ele é o Messias, ele é o Senhor, serão perseguidos. Por isso, diz aqui que na festa dos tabernáculos, ninguém falava abertamente. Era tudo em coxichos, uns com os outros, mas ninguém falava abertamente por ter medo dos judeus. Diz aqui que depois que os irmãos de Jesus subiram para a festa, porque nos versículos anteriores, os irmãos de Jesus estavam dizendo, porque eles também não criam em Jesus como Messias. Eles estavam dizendo, oh, se você faz estes milagres, faz para mostrar ao mundo quem você é. Mostra para os judeus, mostra para os líderes, mostra em Jerusalém, mostra para aqueles que estão dirigindo a nossa religião, aqueles que estão governando o nosso país, aqueles que mandam na lei, no sinédrio, aqueles que julgam, mostre para eles quem você é, mostre para eles os feitos que você faz, apresenta-te ao mundo. Nós sabemos que o marketing humano, ele tem uma direção, mas o marketing divino, a sabedoria de Deus, a direção do Senhor, nos manda fazer de outra forma. Jesus não buscava a popularidade, Jesus não buscava que as pessoas o reconhecessem como Messias, como Senhor, simplesmente pelos seus feitos, ou por um marketing de propaganda. Não. Jesus, ele se revelava a cada um. Por exemplo, aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia constante, aquela enfermidade ginecológica que há 12 anos a atormentava, há 12 anos não lhe permitia estar fazendo as coisas da maneira normal, porque estava imunda pela sua enfermidade. Ela tocou em Jesus. Ela creu que Jesus é o Senhor, Ela creu que de Jesus emanava virtude, poder, que poderia curá-la. E ela disse, Se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. E assim ela fez. Foi por entre a multidão e conseguiu chegar pertinho de Jesus e tocar nas suas vestes. E imediatamente ela sentiu estancar a hemorragia, ela sentiu fortalecimento, Ela sentiu a cura. Mas Jesus para no meio de toda a multidão, para o que ele está falando, para o que ele está fazendo. E Jesus diz, Começa a olhar ao seu redor, dizendo, Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Os discípulos falaram, Mestre, todos te tocam, todos te empurram. Está um empurra, empurra aqui. Claro, quantas pessoas tocaram no Senhor? Ele disse, não. De mim saiu virtude. De mim saiu poder para curar. Alguém me tocou de uma maneira especial. Quem? Quem? E a mulher, vendo que o Senhor não iria parar ali a sua investigação sobre isto, ela então, tremendo e temendo muito, ela disse, Fui eu, Senhor. E contou a sua história. E Jesus então lhe disse, Ah, mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus não queria apenas curar e mostrar o seu poder de cura. Jesus não queria apenas abençoar as pessoas, como abençoava as crianças, como abençoava as famílias, como liberava palavras de bênção. Mas Jesus queria trazer a revelação de quem ele era para cada pessoa. Não adianta você ir às igrejas, entrar nas campanhas para ter a cura, a cura do marido, a cura da esposa, a cura do filho, para ter o seu problema resolvido na empresa, seu problema financeiro, seu problema conjugal, e fazer campanhas de oração. E sim, você pode receber a bênção, como aquela mulher recebeu. Se ela fosse embora, estava curada. Jesus não iria retirar a cura dela, mas ele queria dar-lhe a revelação de quem ele era. Aqui, Jesus vai à festa. As pessoas estão cochichando entre si, quem é Jesus? Mas Jesus, ele se revela na íntegra, quem ele é, o Filho de Deus, enviado ao mundo. Pelo Pai, para trazer a salvação. Jesus, o Filho de Deus, que é Senhor, é Adonai, profetizado por Davi, no Salmo 110, diz o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado de teus pés. Jesus, quer se revelar a você, como Deus e Senhor, como o Senhor que cura, que salva, que abençoa, mas como este Deus pessoal, este Deus tão maravilhoso, que fala conosco, que se relaciona conosco, e que quer escrever o seu nome no livro da vida. Você já teve um encontro com Jesus? Já ouviu a sua voz te dizendo, a tua fé te salvou? Vá em paz. Ou você está atrás apenas das bênçãos do Senhor? Vamos orar? Vamos entregar agora a vida ao Senhor e permitir que Ele se revele a você, se mostre em toda a sua plenitude e você faça parte do seu reino. Então, eu te convido a orar. Feche seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro o meu coração e te convido, Jesus, entra na minha vida, revela-te a mim com a tua luz, com a tua glória, com a tua verdade. estou pronto para ouvir a tua voz, estou pronto para te obedecer, estou pronto para receber de ti a graça, a vida, a cura, as bênçãos, mas principalmente a tua presença. Habita em mim pelo teu Espírito Santo. Eu me entrego a ti hoje e para sempre. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão assistindo a este programa, a este vídeo. Recebam de ti a tua bênção, recebam de ti a tua cura, a tua salvação, a tua paz. Recebam de ti, Senhor, a libertação. Sejam, ó Deus, cancelados os seus pecados pelo poder do teu perdão em Jesus. Quebrem-se as correntes, rompam-se os grilhões, caiam por terras algemas, haja libertação agora em nome de Jesus. Toda aliança com as trevas seja quebrada e toda obra do maligno seja cancelada na vida das pessoas que oram conosco agora no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.